Olá, rapazinhas, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Nada melhor do que treinar fotografia, fotografando, o melhor na prática. É essencial sempre colocarmos os nossos aprendizados teóricos na prática. E para incentivar vocês e também a mim, eu deixei de fazer um novo quadro aqui no canal, praticando fotografia. E eu convido você que está assistindo a praticar junto comigo. Então pegue qualquer objeto, se quiser pode até montar um cenário para ele, ou simplesmente fotografe a praizagem, o céu, o sol, as prontinhas, enfim. Use a sua criatividade. Então já pegue a sua câmera, se motive vendo esse vídeo e fotografe muito. Peço desculpa para vocês pelo barulho, porque eu estou gravando com a lente 55-250 e ela faz um barulho muito alto. Então peço desculpas. Hoje eu fiz fotos dessa benção que caiu aqui no quintal, mas ela acabou morrendo. Felizmente fui pelos venenos, acho que as pessoas jogam no jardim. E aí ela já caiu aqui assim, bem... Ela estava meio topa. E aí eu tirei algumas fotinhas antes dela morrer. Agora ela está irritadinha. A gente colocou ela com a cabecinha apoiada na florzinha. Mas depois a gente vai colocar ela ali no vasinho. É porque é super triste que ela morreu. As fotinhas da beninha eu fiz aqui em cima dessa mesa. Com a caba florzinha. Fiz quando ela estava lisa, né? Tadinha. Fiz quando ela estava lisa, não tem membro deles. Fiz quando ela morreu. Fiz quando elaheim, elaно morreu. Tchau. Tchau. Tchau.